que nasceram aqui, mas que continuam a ter o coração verde e vermelho com um escudo amarelo a meio, tinha a obrigação de dar a conhecer o The Man Behind the Couch. A vida democrática é assim, as superiões são todas bem-vindas. Eu agradeço muito, realmente, a nossa proposta para hoje foi conhecer Hermano José. E eu penso que um pouco de Hermano José foi conhecido nesta hora e 15 minutos de programa Primeiro Plano. Voltaremos na quarta-feira. Muito boa noite. celebrar eu faz o São Pedroia das Sa神 but Ross Gerais. A minha żonça é o Indus a like-túr. Até mais. No bairro barás com água, ela está acesa amando você acepidão. Téus bairro barás éistic. Eu gorilla cada benzer por favor, eu Easy não Then eu recomendo. Téus bairro barás uma música pra não ficar��ando e Abertura Anouncing the Formula One World Championship Special Contest With over $250,000 in prizes to be won Racing Jackets Caps And Umbrellas And the Grand Prize of a Sports Car For details, check the TV week And catch Reliance Honda presents Formula One World Championship Special Inside Tuesday Sport You could be a winner Thank you House House Thank you House We had - Senin Bom dia, amém. e se ativar em Alpão, o que é isso? Não, isso significa que isso ainda está trabalhando. Em nome de Alpão, O que é isso significa? Isso significa que o senhor nunca mais responder... Tem-tanto, o senhor vai estar following a palestra? Cicl does notor em Alpão, nos atos em Alpão do Dom, e com os veremos de Alpão, Tem notícia de que a Edição do mundo em dia em dia em dia, em dia em dia em dia em dia, em dia em dia, em dia em dia e em dia em dia, em dia em dia para asekta do drowner ormei-de-jeit para que o mundo seja que a possível responder obrigada mas, no dia em dia, no dia em dia em dia em dia em dia no dia em dia em dia em dia em dia em dia O acegoys de Sint-Nlei a力 da China. A partir de Sint-Nlei Follow-t-Nlei and O gamingRay, não é o processo de Sint-Nlei, que a Liga-怎麼辦 ao Redo-Jesus de Sint-Nlei? Concordo o contexto aí de Sint-Nlei, ou seja, se vai passarwide no Ende. Amanhã tam Police não conferCAN antes, A partir de Sint-Nlei, ou seja, tentativa da Vereinidade, ou seja, não é muito 중요한 é. A partir de Sint-Nlei antigo Henrique Do you think se form�� álce Rei Sofia em seguida, 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 em seguida. e também a formação do povo. Almoji diz que, de acordo com a comunidade, o objetivo de resolver o problema, não é que não é que o nível de segurança de segurança ou reduzido, mas é que investiga como fazer a comunidade de segurança de segurança, não é mais uma responsabilidade, e até希望 que as pessoas ou as pessoas de segurança de segurança. Almoji diz que, de acordo com a comunidade de segurança de segurança, O que é o que é o que é o que é o que é?